Item 23, processo 48.561.59.2012.75 A grave interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo em face do despacho 2.176.2014 que não conheceu do pedido de reconsideração no qual a concessionária solicita a consideração no cálculo da restituição determinada no despacho 4.259.2013 das parcelas de amortização e depreciação associadas a ativos existentes fisicamente e em operação que não constam da base de remuneração regulatória. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. No dia 2 de julho de 2012, a NEO homologou o resultado da terceira revisão tarifária da Eletropaulo na definição da base de remuneração regulatória foram excluídos 246,5 quilômetros de cabos subterrâneos cuja inexistência restou comprovada. A diretoria também decidiu abrir processo específico para avaliar se haveria efeitos retroativos, qual o período de retroação e os valores envolvidos. O presente processo cuida exatamente dessa demanda. Em 17 de dezembro de 2013, a diretoria decidiu no caso do despacho 4.259.2013 que os efeitos retroativos se estenderiam desde a segunda revisão tarifária da Eletropaulo em 2007 e os valores envolvidos seriam de 626 milhões de reais a serem atualizados pelo IGPM a partir de 1º de dezembro de 2013 considerados como componente financeiro negativo em até 4 processos tarifários. No dia 4 de janeiro de 2014, a Eletropaulo interpôs o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo contra o despacho 4.259.2013. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por mim pelo despacho 661.2014. Em sequência, no dia 29 de janeiro de 2014, foi deferida decisão judicial liminar que concedeu efeito suspensivo à decisão constante do despacho 4.259.2013 até o julgamento definitivo do pedido de reconsideração. Ou seja, não poderia ser considerado componente financeiro negativo até que o pedido de reconsideração fosse julgado. O pedido de reconsideração foi julgado no dia 1º de julho de 2014, quando a diretoria decidiu conhecê-lo e, no mérito, negar-lhe provimento. Isso foi materializado pelo despacho 2.176.2014. Dois dias depois, em reunião extraordinária, a diretoria aprovou o reajuste tarifário da Eletropaulo, oportunidade em que o componente financeiro negativo foi parcialmente considerado naquele reajuste tarifário por termos da resolução 1.759.2014. No dia 3 de julho de 2014, a Eletropaulo interpôs novo o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo, dessa vez, contra o despacho 2.176.2014. Em seu entendimento, o expediente seria cabível por conta de um pedido subsidiário que teria sido avaliado pela diretoria pela primeira vez na deliberação do dia 1º de julho. Esse pedido subsidiário cuida de considerar no conto dos efeitos retroativos ativos supostamente existentes que não teria sido considerado na base de remuneração. Por meio do despacho 2.701.2014, 16 de julho de 2014, novamente resolvi não conhecer do pedido de reconsideração da Eletropaulo em face do despacho 2.176.2014 por se encontrar exaurida a esfera administrativa. Em 18 de julho de 2014, a Eletropaulo interpôs a grave em face do despacho 2.701.2014, que no dia 28 de julho de 2014 foi distribuído ao diretor Reiv. Posteriormente, essa distribuição foi cancelada em razão do diretor Reiv ter relatado o pedido de reconsideração. O agravo deveria ser submetido ao colegiado pelo diretor-geral, dado que o despacho 2.176.2014 foi uma decisão monocrática deste. Essa redistribuição foi feita no sorteio público extraordinário dia 30 de julho de 2014, no agravo a Eletropaulo requer. Essa redistribuição foi uma avaliação lá da secretaria que entendeu que era assim que deveria ser encaminhado. Então, no agravo a Eletropaulo requer. Primeiro, que a diretoria da ANEL dê imediato cumprimento a decisão proferida nos autos do mandato de segurança nº 6.540.93.2020.144.013.3400, que determinou em 9 de setembro de 2014 a suspensão dos efeitos do processo ANEL aí mencionado até o seu trânsito em julgado, conforme a intimação recebida pela agência em 14 de setembro de 2014, sob pena de violação do artigo 14.5 do Código de Processo Civil. Também que a diretoria da ANEL conheça do presente agravo. Também pleiteia que no mérito do presente agravo reveja a decisão contida no despacho nº 2.701.2014, afastando a determinação de não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela S. Eletropaula em face do despacho nº 2.176.2014. Por último, que após a decisão da diretoria da ANEL, no sentido de revir a decisão contida no despacho nº 2.701.2014, que os autos do processo devidamente instruídos com o referido pedido de reconstrução, sejam remetidos para distribuição a novo relator, seguindo os demais trâmites processuais estabelecidos na norma administrativa. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedir reconsideração ao agravo em face do despacho que não conheceu do segundo pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo em face do despacho 4.259.2013. Aqui cabe destacar que existe uma ação judicial em que se pede o efeito suspensivo até o julgamento definitivo do despacho 4.259. E, de fato, com o julgamento do período de reconsideração em face do despacho 4.259, que foi consubstanciado no despacho 2.176.2014, entendemos que houve o encerramento da instância administrativa. De fato, a Eletropaulo suscitou que havia um pleito subsidiário e que esse pleito subsidiário estava sendo arguído pela primeira vez e que, portanto, apenas em relação a esse ponto caberia um pedido de reconsideração. No entanto, quando intimados da decisão liminar que complementava a liminar anterior e mantia a suspensão do despacho 4.259 para o julgamento de um segundo período de reconsideração, a procuradoria analisou o caso e peticionou nos autos em barra de declaração informando que, na verdade, aquele pleito subsidiário não era novo e que isso foi examinado nos pareceres 622, 623 de 2013 e 4 de 2014 que a questão que eles chamaram de pedido subsidiário novo, não examinado ainda, na verdade, era um pleito que vem sendo renovado desde 2011 que é de inclusão na base de remuneração das sobras físicas, dos ativos que eles alegam que são existentes mas que, por sua vez, não entraram na base de remuneração. Então, na verdade, não tem nada de novo nesse pleito, ele, inclusive, foi precisamente examinado por ocasião do julgamento do despacho 4259. Então, foi essa a nossa manifestação nos autos do mandado de segurança que a gente reitera aqui nesse agravo para chegar à conclusão que, de fato, esse pedido subsidiário não é subsidiário porque, na verdade, já havia sido refutado por ocasião do despacho 4259 e que, portanto, aqui, esse agravo deve ser desprovido porque, de fato, já está encerrada a instância administrativa. Inicio pela análise da admissibilidade do agravo em face do despacho 2.701-2014. Em seguida, avaliarei o mérito do agravo, seguido do pedido de republicação das tarifas relativas ao reajuste de 2014 da Eletropaula e, por fim, aprecio o mérito do pedido de reconsideração contra o despacho 2.176-2014. Primeiro, o tópico diz respeito à admissibilidade do agravo em face do despacho 2.701. A diretoria da ANEL decidiu, pela primeira vez, no caso, do despacho 4.259-2013, pela segunda vez, o despacho 2.176-2014, determinar a retificação à restituição aos consumidores da Eletropaula de R$ 626,05 bilhões em razão da inexistência de 246,5 quilômetros de cabos subterrâneos que foram considerados na base de remuneração na segunda revisão tarifária da distribuidora. O artigo 50 da Resolução 273-2007 estabelece que somente contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância caberá pedir de reconsideração. Como o tema já foi objeto decisão da diretoria em segunda instância, o pedido de reconsideração seria, a princípio, irrecorrível na esfera administrativa. Ainda, o artigo 43, parágrafo 3º da Resolução 273-2007 faculta ao diretor-geral quando a análise do pedido de efeito suspensivo não conhecer de recurso apresentado quando exaurida a esfera administrativa. Essa foi a motivação que eu utilizei para declarar a inadmissibilidade do pedido de reconsideração que foi materializado pelos partos de 2.701-2014. Em seu agravo, a Eletropal sustenta inicialmente que é cabível e tempestivo seria cabível porque o parágrafo 5º do artigo 43 da Resolução 273-2007 estabelece que das decisões monocráticas que cuidam do esgotamento de esfera administrativa a possibilidade de agravo. E seria tempestivo porque foi interposto dentro do prazo de 10 dias. Concordo que o agravo é admissível e deve ser avaliado pelo colegiado. Do mérito do agravo, rever a decisão que pretende rever a decisão do despacho de 1701-2014 e conhecer do pedido de reconstrução contra o despacho de 176-2014. Segundo a questão, seria avaliar-se a decisão de não conhecer o pedido de reconstrução contra o despacho de 176-2176 merece ser revista. Segundo a Eletropaulo, quando entrou com o pedido de reconstrução contra o despacho de 259-2013, teria 1, reforçados argumentos antes expostos no sentido de não ser aplicável a restituição de valores aos consumidores. 2, pela primeira vez, isso alega a Eletropaulo, pela primeira vez, no âmbito do processo solicitado subsidiariamente que qualquer restituição de valores aos consumidores considerasse em seu cálculo as parcelas de amortização e depreciação associadas a ativos existentes fisicamente e em operação que não constam da base de remuneração da Eletropaulo. Esses foram os argumentos usados pela Eletropaulo. Também, no entendimento da Eletropaulo, o diretor o relator teria deixado claro em seu voto que esse pedido subsidiário estaria sendo avaliado pela primeira vez pela diretoria, sendo, portanto, cabível o pedido de reconstrução quanto a esse ponto. Discordo desse entendimento. Quando, na publicação do despacho de 2.176, de 2014, no Diário Oficial da União, no dia 2 de julho de 2014, ocorreu o trânsito em julgado à esfera administrativa da matéria decidida por meio do despacho 4.259, 2013. O pedido subsidiário não pode ser considerado fato novo capaz de provocar nova decisão pela diretoria. Durante o processo de definição da base de remuneração, Eletropaulo recebeu da SFF o relatório de acompanhamento da fiscalização denominado RAF 85 2011, que já propunha a exclusão dos valores dos cabos subterrâneos. Em sua manifestação, protocolada na ANEL, no dia 23 de abril de 2012, a distribuidora entendeu que não poderia haver a baixa dos referidos dos cabos e advogava que o impedimento era justificado pela blindagem da base. Nessa oportunidade, a distribuidora já trouxe o pleito subsidiário de inclusão de ativos subdimensionados conforme o trecho a seguir retirado de sua manifestação. Então, a manifestação da Eletropaulo ao RAF, lá em 23 de abril de 2012, diz que, caso, no entanto, se entenda que a base blindada da base de remuneração regulatória da Eletropaulo pode ser alterada ou que se admite apenas a título de argumentação, essa Eletropaulo requer subsidiariamente que as alterações também sejam feitas seguindo os princípios da razionalidade, proporcionalidade e finalidade. Deve, então, haver uma análise minuciosa para se verificar não apenas os ativos que eventualmente foram superavaliados, mas também para que se possam determinar os ativos subavaliados constantes da base de remuneração regulatória da concessionária. E que a Eletropaulo verificou que há, no mínimo, um bilhão de reais em itens subavaliados em sua base de remuneração regulatória, o que comprova o possível desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da falta de um trabalho minucioso de levantamento dos ativos em operação. Posteriormente, na nota técnica 220, de 2013, da SRE, de 11 de junho de 2013, também foi tratada a possibilidade de discutir ativos que tivessem sido eventualmente subdimensionados da definição da base de remuneração da Eletropaulo. De posse da nota técnica, o primeiro diretor relator do processo indagou a SRE se, entre outras coisas, diz lá a linha G, se a fiscalização já analisou se é ou não procedente a alegação da concessionária quanto ao subdimensionamento dos ativos existentes e vinculados à concessão do primeiro CRTP. O que é CRPT mesmo? O que é aqui? Bem, está transcrito o que ela colocou lá. Fica evidente, portanto, que o chamado pleito subsidiário não aparece pela primeira vez no pedido de reconstrução contra o despacho 4.259.2013. Por meio do ofício 189.2013 SGE de 26 de novembro de 2013, Eletropaulo recebeu cópia de todos os documentos do processo para que pudesse fazer sua manifestação. Portanto, conhecia a discussão sobre eventual subdimensionamento de ativos. Após manifestação e pedido da distribuidora, o processo foi submetido à decisão da diretoria para a primeira decisão. O voto condutor do despacho 4.259.2013, ao mencionar as considerações feitas pela Eletropaulo, cita o seguinte, que grifamos aqui, destacamos alguns trechos. destacou que ao longo do processo do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica, isso aqui é o CRTP, ciclo de revisão tarifária periódica, teria apontado a existência de ativos sem, em serviço, que não constaram do laudo de avaliação do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica, e que esse subdimensionamento de ativos teria sido confirmado por avaliador independente. Observou, todavia, que nem o subdimensionamento, nem o sobredimensionamento de ativo do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica, configuraria o erro na definição da base de remuneração regulatória. Assim, não resultaria na prática de ato administrativo eivado de vício de ilegalidade, porque não teria violado a regulamentação aplicável. No exposto, conclui-se que o pedido subsidiário trazido pelo Eletropaulo quando recorreu contra o despacho 5.259-2013 não é fato novo e, portanto, a diretoria já decidiu duas vezes sobre a matéria, estando exaurida a esfera administrativa. A decisão do despacho 2.701-2014 não merece ser revista e, consequentemente, o pedido de reconsideração contra o despacho 2.176-2014 não deve ser conhecido. Outro aspecto diz respeito ao imediato cumprimento da decisão judicial e deixar de considerar o componente financeiro negativo no reajusto da Eletropaulo. A decisão liminar judicial estabelece que devam ser suspensos os efeitos do despacho 4.259-2013 até o julgamento do último recurso cabível na esfera administrativa. A esfera administrativa havia sido encerrada no dia 1º de julho de 2014, quando o pedido de reconsideração contra o referido despacho foi deliberado. Dessa forma, o reajuste tarifário de 2014 da Eletropaulo, deliberado no dia 3 de julho, foi feito em estrita observância à decisão judicial. Inconformado, a Eletropaulo interpôs novo pedido de reconsideração que não foi conhecido por ser incabível e, por consequência, restava preservada a decisão de que o assunto não poderia mais ser discutido administrativamente. Como houve agravo, o mesmo foi distribuído, o que não significa dizer esteja suspensa a decisão constante do despacho 2.701-2014, que declarou exaurida a esfera administrativa. Se mantido o entendimento de que o pedido de reconsideração não deve ser conhecido ou de que deve ser conhecido mas no mérito lhe for negado provimento, não há que se falar em publicação de novas tarifas. Somente em caso de conhecimento do pedido de reconsideração ser a negativa do mérito, a NEL teria que republicar as tarifas da Eletropaulo, dado que, nesse cenário, eliminar voltaria a produzir efeitos. Ocorre que, conforme relatei, o pedido de reconsideração não deve ser conhecido e, portanto, a NEL não tem que republicar as tarifas da Eletropaulo, desconsiderado o componente financeiro negativo decorrente da exclusão dos cabos subterrâneos. Outro aspecto é o mérito do pedido de reconsideração contra o despacho 2.176, ainda que tenha sido esgotado, que não devemos conhecer, mas aqui eu abordo alguns aspectos. Ainda que o pedido de reconsideração fosse conhecido, que não é o caso que eu defendo, entendo que, no mérito, deveria ser lhe negado o provimento. O trecho a seguir transcrito, retirado do parecer 4.2014, PGE, é bem elucidativo para a discussão no mérito. Nesse parecer foi, por mim, solicitado no processo que cuida da penalidade de multa imposta a eletropal em razão de falhas apontadas pela fiscalização no processo de definição da base de remuneração da terceira revisão tarifária, dentre elas, a consideração dos referidos cabos subterrâneos. Então, diz lá o parecer que não é pequeno, 853 de outra banda, buscando demonstrar que a permanência de itens não utilizados na concessão na base de remuneração blindada era legítima, a concessionária sustenta que, se fosse, abre aspas, possível qualquer ajuste na base de remuneração regulatória blindada, seria necessário justamente para manter a coerência global de seus valores originais, que está grifado, reconhecer a existência de diversos ativos que, embora estejam a serviço da concessão, não são devidamente remunerados na base blindada, fecha aspas. Nesse sentido, cita alguns exemplos de bens que deveriam ser adicionados à sua base de remuneração e ainda não foram, os quais somariam montantes semelhantes aos que foram excluídos pela SFF por meio de glosa. Aí tem aí uma relação que eles alegam, não é existente. Prossegue aqui, então, a manifestação da PGEC nesse ponto se percebe que a eletropal sem contestar em momento algum a inexistência dos condutores elétricos que foram baixados da base blindada pela SFF sustenta que para prevalecer o entendimento de que a retirada dos cabos da base era legítima, a contrário do senso, a ANEL teria de incluir na base de remuneração ativos que supostamente teriam sido excluídos, apesar de estarem em operação e alocados ao serviço de distribuição. O argumento aparenta ser logicamente bem estruturado, porém, não merece prosperar, segue aqui o parecer da procuradoria. Diga-se inicialmente que o fato de ser imperativo a exclusão de ativos inexistentes da base de remuneração não torna a recíproca verdadeira. Mesmo que se tome como verdadeira a existência de tais ativos, cumpriria a averiguar o motivo pelo qual os laudos de avaliação protocolado desde o primeiro ciclo de revisão tarifária periódica pelo Eletropaulo não os incluiu. A hipótese mais plausível é a de que constitui sobras físicas, isto é, são itens que existem fisicamente mas não constam dos arquivos de controle patrimonial e de engenharia. Também concordo com isso parecer. A se confirmar essa hipótese é de se pontuar que desde o primeiro ciclo de revisão tarifária periódica há um comando regulatório expresso para que a concessionária em conjunto com a empresa avaliadora dê um tratamento para as sobras físicas a fim de que o sistema de controle patrimonial do ativo imobilizado em serviço reflita uma situação física real. Admite-se inclusive que essas sobras físicas sejam incluídas no laudo de avaliação da base de remuneração desde que sejam relativas a bens identificáveis mediante comprovação de notas fiscais conforme consta do item 7.2 do submodo 2.3 do PRORET e do item 3.12 do anexo 1 da resolução 338 2008 a própria nota técnica 296 2011 da SRE SFF conjunta que embasou o PRORET e ressalta que no item 162 dessa nota da análise da legislação o que se percebe é que constitui ônus da concessionária ou elaborar o laudo de avaliação apontar a existência de sobras físicas e comprovar mediante apresentação de notas fiscais a realização do investimento por isso o fato de ter sido emitido alguns ativos existentes do laudo de avaliação da base de remuneração se verdade for somente pode ser imputado a própria concessionária que além de deixar de efetuar controles patrimoniais e contábeis como deveria não dá o devido tratamento as sobras físicas deixando de comprovar a realização dos investimentos no momento oportuno o trecho retirado do parecer mostra dois pontos importantes primeiro há muito tempo a Eletropol vem discutindo com a ANEL os supostos ativos que não foram incluídos nas bases de remuneração do primeiro e do segundo ciclo essa discussão foi travada além do atual processo naqueles que trataram do terceiro revisão tarifária da Eletropol e da definição da base de remuneração a ser utilizada nessa revisão então não se confirma a premissa de que essa discussão surgiu pela primeira vez em janeiro de 2014 quando a Eletropol interpôs pedido de reconstrução contra o despacho 4259 de 2013 em sua terceira revisão tarifária Eletropol trouxe essa discussão e não teve êxito em comprovar a subavaliação da sua base de remuneração segundo a responsabilidade de fazer o laudo de avaliação é da concessionária que tem todo o processo de revisão tarifária e a fase de recurso desse processo para solicitar alterações ainda que no terceiro ciclo a Eletropol conseguisse comprovar a existência dessas supostas sobras físicas de ciclos anterior e incluí-las posteriormente na base de remuneração não implicaria em efeitos retroativos dado que era da distribuidora a obrigação de apresentar esses valores nos processos de revisão tarifária a única possibilidade de efeitos retroativos seria a correção de erros materiais como decisão do despacho 4.259 de 2013 que determinou a devolução de 626 milhões de reais aos consumidores da Eletropola em razão de vício na definição da base de remuneração do segundo ciclo que considerou ativos não utilizados na prestação de serviços de distribuição eventuais sobras não incluídas por falta atribuída à distribuidora não configurariam erro material a ser sanado ressalte-se que os três processos de revisão tarifária do Eletropaulo passaram por audiência pública e todos os recursos já foram deliberados pela diretoria como a Eletropaulo não teve isto em demonstrar o subdimensionamento dos ativos não há mais razão para rever aquelas decisões do exposto no mérito o pedido de reconciliação contra o despacho 2176 do Mercado não mereceria prosperar então diante de todos esses argumentos do exposto do que consta do processo 48500 006 159 2012 75 voto por conhecer do agravo interposto pela Eletropaulo em face do despacho 2700 2014 para no mérito negar de provimento eu voto em discussão Romil eu acho que você explorou muito bem aqui aliás não deixou nenhuma chance de dúvida o arremato no final eu acho que ficou bom porque ele ficou contestando algumas coisas de Blase lá atrás você deixou olha isso já foi discutido em todos os recursos e já foi decidido eu acho que encerra aí a conversa de todo qualquer questionamento eu acho que ficou perfeito eu queria só fazer uma consideração em relação ao pedido subsidiário da Eletropaulo primeiro ela ainda insiste num laudo que foi apresentado por uma avaliadora Levin e nesse laudo ele tenta demonstrar que houve um subvencionamento quantitativo incluído na base do primeiro ciclo de revisão tarifária periódica já naquela oportunidade acho que era no voto do diretor André a SFF concluiu pela sua extemporaneidade isso porque o documento comparou apenas alguns cabos de linha quer dizer simplesmente pegou um pequeno grupo de cabos condutores quer dizer não foi o universo todo e naquele ali naquele laudo de avaliação ele chega à conclusão disse olha nesse amostragem que nós temos aqui pode induzir que estaria com valores acima do que foi previsto e consequentemente era como se pudesse fazer uma compensação naquele foi menor mas esse aqui foi maior mas a própria SFF analisou e disse que o documento comparou apenas alguns cabos de linha subterrânea na data de 30 de junho não pode contemplar eventuais adições ocorridas durante oito anos passados desde o estabelecimento da base remuneratória com os dados apresentados ou seja já naquela época ainda no voto do doutor André isso foi considerado então isso não pode ser considerado como falou a PGE pela primeira vez não porque esse assunto já tinha sido ou seja é um processo recorrente quer dizer insiste nesse tema por isso que eu acho que é só de reforçar a posição da sua discordância em relação às considerações que foi dito que foi pela primeira vez solicitado o pedido de reconsideração e também no nosso parecer desde o primeiro lá em 2012 a gente destacou que a inclusão de ativo na base na resolução acho que era 23 aquela de 2002 né 234 ela tinha um rito para a inclusão ele não pode simplesmente em série de pedido de reconsideração suscitar uma inclusão de ativos ainda na base de remuneração no ativo que já existia no momento da primeira revisão tarifária então tinha que ter seguido o rito é isso que vocês colocam de fato assim imagina na empresa do porto do eletropaulo essa discussão teria sido muito oportuna lá na época que se discutiu o laudo da primeira base de remuneração lá do primeiro ciclo de revisão tarifária porque é impossível que depois de tantos anos ele pode apresentar possa apresentar um laudo e a gente consiga lá fazer uma inspeção física e saber se esses ativos já estavam naquela data a não ser como eu coloquei aqui que é a regra ele consiga comprovar por documentos que essa aquisição foi feita lá na época e ele estava já fazendo parte da base isso é muito difícil é quase impossível de fazer por isso que não não se imagina abrir essa oportunidade diferente da questão dos cabos porque aí não há dúvida se não resta como comprovar que os cabos existia quer seja fisicamente quer seja documentalmente da propriedade e foi um erro material que tem que ser excluído quanto a isso aliás a própria concessionária não questionou ela depois claro questionou e entrou com recurso com a questão de produzir o efeito retroativo agora essa ideia de que a gente possa agora reabrir um laudo feito há 12 13 15 anos atrás e recontar a história isso não é possível então como lembrou bem o Reiv esse processo já foi sim avaliado como também procurei retratar aqui mais de uma vez e essa lógica também porque cabe a concessionária fazer o laudo e apresentar o laudo que ela entende que representa a existência dos ativos para compor a base e não cabe a qualquer momento de maneira extemporânea apresentar uma complementação daquele laudo que foi feito na época então na minha compreensão esse assunto primeiro realmente de mérito não tem como prosperar e segundo eu acho que como disse o doutor Jurosa procurei aqui realmente ser bastante enfático ao pontuar que essa questão não cabe mais ser revisitada no processo administrativo claro que o doutor Reiv quando relatou o processo talvez até por não ter vivido como nós vivemos as diversas etapas dessa discussão particularmente do André e eu o Jurosa não participou acho que só de uma decisão mas enfim que a gente já tinha enfrentado essas questões eu mesmo imagino que os outros diretores recebiam a gente algumas vezes independente da questão formal para discutir o assunto então alegar que o assunto foi tratado pela primeira vez não foi realmente não representava a realidade digamos assim da condução do processo então eu acho que eu proponho aqui de fato é nesse entendimento que não cabe isso aqui já exauriu então em votação eu voto com o relator também acompanho o relator voto com o relator então proclamo que a editoria decidiu por conhecer do agravo interposto pelo eletropólio em face do despacho de 2.701-2014 para no mérito negar-lhe provimento próximo item